E aí pessoal, beleza? Bom, estamos aqui para mais um vídeo rápido, uma dica rápida aí. Eu sei que ainda falta muito para poder produzir os boys, mas já está todo mundo preocupado já com qual que vai pegar. Faltam pelo menos aí umas dez dias pela frente para poder pegar o primeiro bilhete seletor. Já tem muita gente aí já muito preocupada. Eu acho que a questão é a seguinte, não tem escolha errada nem escolha certa. Todas as escolhas são boas, essa é a realidade. Todas as escolhas são boas e em um dado momento do jogo você vai ter que ter todos esses boys aí. Em um dado momento do jogo você terá todos esses boys. Então a ordem vai influenciar mediante a necessidade da sua conta, na verdade. Então vamos embora. Vou citar o meu exemplo, né? Por exemplo, eu não tenho, ó, eu não tenho um boys verde. Eu não tenho um boys verde, né? É um exemplo. Quem eu tenho aqui, né? Quem eu tenho na minha conta? Eu tenho a Leona, olha, tem a Leona, tem o Rugal e tem o Yori, né? E não tem um boys verde. Então não tá tão difícil assim para eu escolher, né? Aí ficaria aí o outro para eu escolher entre 3, Yashiro e Crisaride. Aí você poder adotar outro critério. Bom, se você é um cara focado na liga ou uma menina ou uma mulher, não sei, se você é uma pessoa, em resumo, focado na liga, você tem que ver a necessidade da tua conta. Preciso de um personagem tipo defesa, preciso de um personagem tipo equilíbrio, preciso de um personagem vermelho, né? Tem que ver essa necessidade aí. Por exemplo, eu preciso de um equilíbrio, de um personagem equilíbrio. Então eu tô na dúvida aqui se eu pego o Cris ou o Crisaride, né? Estou tendendo aí a pegar o Crisaride, porque boys amarelo e equilíbrio eu já tenho o Terry. Boys amarelo e equilíbrio eu já tenho o Terry. E boys azul equilíbrio eu já tenho a Leona. Então o Crisaride é perfeito para a minha conta, né? Porque aí eu teria um boys amarelo que é o Terry equilíbrio, um boys equilíbrio azul que é a Leona e eu fecho aí no boys equilíbrio vermelho com o Crisaride. Mesmo que eu não goste dele, ele é muito feio, mas enfim, perfeito para a minha conta. Então a minha decisão já está tomada, na verdade, a minha decisão já está tomada. Mas vamos lá, vamos considerar as outras hipóteses aqui. Vamos supor que você começou a jogar agora, né? Você começou a jogar agora. Aí você já tem aqui, né? Você começou a jogar agora, você tem a Sherm e você tem o Cris, né? E aí você vai ficar aí na escolha, na dúvida entre os outros personagens. Recomendaria muito, muito mesmo para você. Quem? O Ômega Rugal. Por que? É um excelente personagem para tudo, né? Só não é muito bom para... eu disse para tudo, né? Vou retirar. Esquece que eu falei para tudo. Mas é um excelente personagem para muita coisa, né? Tanto para o PvE quanto para o... quanto o PvP. Ele só não é muito bom para o ataque por tempo, né? Porque ele tem uma skill ali um pouco demorada. Eu recomendaria você pegar o Ômega Rugal e recomendaria você pegar o Cris Arid. Por que o Cris Arid? Cris Arid porque ele não está no banner gratuito. Ele não está no banner gratuito. Iori e Leona, você vai pegar no banner gratuito, a qualquer momento, tá bom? Ah, o Yashiro você não recomenda? Pode pegar o Yashiro também, não tem problema. Mas a minha recomendação para você, que está começando, né? Até porque são personagens mais tranquilos aí. Aí você começou... você já começou com a Cris, já começou com... Nossa, eu escrevi errado ali, marquei errado, mas enfim. Você já começou com a Cherme, você já começou com o Cris, né? Aí você pega aí o Ômega Rugal, não vai se arrepender, não vai se arrepender. E pega o Cris Arid que ele não está no banner gratuito lá. Ah, mas você não vai falar do Iori e Leona? Cara, calma, você vai pegar esse Iori e Leona? Você vai pegar. Não se preocupe, em algum momento do jogo, você irá pegar esses outros boys aqui, beleza? Aí ficaria faltando... Não tem como você ter todos, tá bom? Não tem como você ter todos, de uma vez só, né? Então, essa aí é a minha dica pra você, beleza? Considerar aí o que você faz necessidade da conta, né? E também o que você pode ter ali no banner gratuito. Vamos dar uma olhadinha no banner gratuito aqui que pode vir. Olha só. Quando eu falo banner gratuito, eu vou mostrar qual é o banner que eu estou falando, no caso, né? O banner que eu estou falando é esse banner aqui de invocação, que é da festa de Nohra. Tá vendo aqui, ó. Tá aqui em ver taxa. Tá vendo aqui, ó. Os personagens que podem vir aqui. Os personagens que podem vir aqui. Tá vendo aqui, ó. Vou marcar. Ó. Chermi. Vulgal. Gwentis. Leona. Iori. Tá bom? Só quem não tá aí, no caso de lá, é o Crisaldi e o Yashiro. É, o Crisaldi e o Yashiro. E o Gwentis, por sua vez, não está lá. E o Gwentis, por sua vez, não está lá. É, então, fica aí minha dica pra vocês. Espero que tenham gostado, né? E qualquer coisa aparece aí no canal. Valeu? Um grande abraço pra você. Espero que você tenha gostado. Já falei isso, né? Fui. Tchau. 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 Tchau.